Olá, sou Nazaré Brasil, artista plástica. Estou aqui para falar um pouquinho de vocês sobre esse projeto que chama Feiras em Recortes, que vai ser na Zona Norte. E esse propósito desse projeto é fazer umas intervenções urbanas em lonas, pintadas com tintas acrílicas, juntamente com os feirantes e seus frequentadores, né, aqui da feira. A partir daí, pretendemos se expor, fazer uma mostra numa Casa de Cultura do Jassanã. E convidamos como interventores urbanos também o coletivo Criativo Commerce, que eles trabalham com a Xepa para fazer coquetel e falar um pouquinho sobre essa história da Xepa e a economia solidária. Depois da mostra, pretendemos doar essas lonas para os feirantes. Precisamos gravar, fazer histórias e vídeos dessas pessoas que vão intervir nessas lonas e depois vamos contar nossas histórias.